A Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, suspende a partir de amanhã a comercialização de 65 planos de saúde de 16 operadoras. Os principais motivos são as negativas indevidas de cobertura e o desrespeito aos prazos máximos de atendimento. A medida faz parte do 11º ciclo de monitoramento da garantia do atendimento, que recebeu mais de 12 mil reclamações, uma queda de 40% em relação ao ciclo anterior. Segundo a agência, a ação preventiva deve beneficiar mais de 580 mil usuários desses planos. O objetivo é garantir e melhorar o acesso do cidadão aos serviços contratados. A lista completa dos planos suspensos está no site da ANS. De Brasília, Ana Gabriela Salles.